O professor Coriolano foi um inovador. Foi um inovador quer no tempo do antigo regime, quer no tempo da democracia. Foi um inovador social, um inovador político. O meu pai dizia que era um homem de sorte, porque quis ser funcionário público e chegou à letra A, quis ser professor e chegou a catedrata e quis ter filhos e teve dez. Uma infância que não foi fácil, porque ele ficou órfão de pai aos dois anos. A mãe era a única filha e, portanto, ele ficou ali num meio muito fechado, rural, muito pobre, pode-se dizer pobre. A mestre de escola, na altura, insistiu imenso com a mãe e com os avós para que lhe permitissem ir estudar para Bragança. Durante uns primeiros anos ele esteve lá em casa dessa doutora Ana Quintela e depois a minha avó foi também viver com ele para Bragança, mais tarde. E aí contatou, de facto, com a elite intelectual de Bragança. Teve acesso a esse meio, o que foi para ele determinante. A minha avó era também uma pessoa que tinha alguma capacidade de expressão. Era uma pessoa muito excepcional. Passou grandes dificuldades para formar o meu pai. A família teve que se empenhar, empenhar no sentido próprio da palavra. Depois, quando o meu pai começou a trabalhar, acompanhou-o sempre a pagar as dívidas, que tinham contraído. A minha avó, em Coimbra, montou uma casa que é onde alugava quartos para estudantes que vinham de fora. Essa minha tia teve conhecimento de um dos colegas de lá da casa da minha avó e estabeleceram uma relação, depois o meu pai conheceu a minha mãe, através dessa minha tia. Uma dupla terrível, como se costuma dizer. Ele sonhador, intelectual, apaixonado. A minha mãe mais prática, mais racional. Mas, ao mesmo tempo, uma companheira sempre ao lado dele. Sempre, 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 sempre. Quando íamos para trás dos montes, podia não gostar, porque era uma menina de Coimbra. Não, adorava, gostava. E ao lado dele era, de facto, uma mulher que o acompanhou sempre. E, também, os valores eram os mesmos. A ação dele testemunhava a existência de Deus. Via-se que aquele homem se preocupava e tinha um sentido católico da vida. Quando o nosso pai estava connosco, era uma alegria incrível, porque ele, de facto, ensinava-nos, suscitava, brincava e tinha uma paixão pelas coisas. Nos levava a aprender, a interessar-nos e a partilhar com ele. Esses tempos de verão eram, de facto, tempos, para ele, de dedicação à terra. E, portanto, tinha uma foice, uma foice daquelas que, depois, dá para cortar as silvas. E, com um cabo, ele trabalhou com a navalha. Tinha um traço muito bonito, muito firme, muito próprio. Muito facilmente se descobre se uma coisa foi feita por ele, se não. Usou no jornalismo, nos diversos anos que fazia para acompanhar os seus trabalhos jornalísticos. E também na família, depois, porque fazia os monogramas para os leisóis das minhas irmãs, para os enxuvais. Ele, no princípio da sua vida, andou ali a hesitar sobre se deveria seguir uma carreira na área da Segurança Social ou se deveria seguir a carreira de Advocacia. Ele estava num meio em Coimbra, onde conhecia toda a gente e era conhecido e, portanto, podia ter feito uma vida de advogado próspero. A certa altura, surgiu um concurso para chefe de secretaria dos hospitais da Universidade de Coimbra. Ele concorreu, ganhou, ficou. Ele acabou por ser administrador dos três maiores hospitais do país, de Coimbra, do Porto de São João e de Lisboa-Santa Maria. E, depois, naturalmente, cria-se a direcção-geral dos hospitais e ele é nomeado diretor-geral, porque era a pessoa mais bem preparada para o assunto. Ele criou várias gerações de escolas, isto é, criou fornadas de dirigentes, os que, primeiro, trabalharam com ele em Coimbra, depois os que trabalharam com ele em Santa Maria, ainda esteve entre 56 e 61, depois os que trabalharam com ele na direcção-geral dos hospitais, talvez a peleia mais brilhante de gente que trabalhou na vida hospitalar do país. Não descansou enquanto não criou uma escola superior de enfermagem que tinha por missão treinar enfermeiras professoras e treinar enfermeiras administradoras. Era a escola de ensino e administração de enfermagem, uma escola exemplar, de altíssima qualidade. É em 1970 que nasce o curso de administração hospitalar, que é o primeiro curso formalmente organizado. Tive a sorte de estar na equipe que cursou Caldeira da Silva, que era outro meu colega assistente, um médico, ele era médico, eu era de direito, mais vocacionado para os aspectos de administração. Fomos nós que lançámos os três, lançámos o curso de administração hospitalar. Ele preocupou-se muito com a estabilidade dos recursos humanos. Portanto, ajustar a dignidade da função de cada um ao nível de exigências da carreira. Isso ele fez muito bem. Primeiro, a criação das carreiras médica, de enfermagem, da administração hospitalar, de farmácia, no Estatuto Hospitalar, em 1968. Além de hoje, 50 anos passados, toda a gente entende que na saúde as carreiras foram essenciais, por exemplo, para a criação de um Serviço Nacional de Saúde. Ele realmente foi um criador, um impulsionador do conhecimento através de revistas. Criou a revista de hospitais portugueses, criou a revista portuguesa de saúde pública, e com uma separação entre 48 hospitais portugueses e 83 ou 84 revistas da Escola Nacional de Saúde Pública. O que é curioso, quando a gente olha para esses números dos hospitais portugueses, é já o nível altamente qualificado do grafismo daquela revista. A paginação, por exemplo, as capas, os materiais com que eram feitas as primeiras capas, era uma revista muito moderna. O professor Coriolano foi para mim um grande amigo e foi para mim um segundo pai, de certa forma. Foi uma pessoa com quem trabalhei cerca de 20 anos e que me protegeu sempre dos dissabores e das invejas. Construía relações pessoais com todas as pessoas, com os filhos, com a mãe, com os avós, com a mulher, muito especiais. Mas fazia isso também com todas as pessoas com quem lidava. Os alunos, no dia em que se soube que ele faleceu, na universidade, fizeram um minuto de silêncio nas aulas e rezaram. Nunca exagerava. Nunca dizia, que trabalho fantástico, isto está muito bom, ou, Dr. Campos, isto está muito bom. Não, nunca dizia isso. Ele dizia, Sim, senhor, mas está mal, está interessante. Portanto, isso bastava. Quer dizer, a gente habituou-se a uma certa parcimónia nesse comentário e isso bastava, era o suficiente. Eu gostaria de ter sido sempre assim na minha vida também. Já foi aqui dito hoje muito da sua vida. Porventura, vou correr o risco de me repetir, mas tenham paciência. Tinha preparado isto e agora tem que ser. Na administração pública, na área da saúde, particularmente no setor hospitalar, a sua ação foi tão notória que, afinal, seria excusado relembrá-lo aqui. Mas, nunca é demais fazê-lo. Juliano Ferreira abandonou a advocacia e outras atividades profissionais na área da assistência e previdência, particularmente em Coimbra, e entrou na saúde em 1944 para as funções de chefe do Serviço de Administrativos dos hospitais da Universidade de Coimbra, cargo que manteve até 1950 quando passou a desempenhar o cargo de administrador. Em 1954, foi nomeado para a Comissão Instaladora do Hospital de São João. Em 1959, passou a ocupar o cargo de administrador do Hospital de Santa Maria. Como consequência muito natural da sua destacada ação nestes cargos, e uma vez criada em 1961 a Direção-Geral dos Hospitais, foi nomeado seu primeiro Diretor-Geral em acumulação com a presidência de diversas comissões no âmbito do Ministério da Saúde. Antes e depois desta nomeação, teve uma intensa atividade internacional de que se destacam o ter sido membro de um grupo de peritos que em 1959 a OMS convidou para preparar cursos de admissão hospitalar, e também como membro do Conselho Diretivo da Federação Internacional dos Hospitais entre 1973 e 1975. É no exercício deste cargo de Diretor-Geral que Curiolano Ferreira se torna o grande paladino de marcantes inovações em matéria de organização e gestão hospitalares. todos certamente nos lembramos muito em particular do contributo que a ele se deve quase em exclusivo, insisto, quase em exclusivo de dois importantes diplomas. O Estatuto Hospitalar e o Regulamento Geral dos Hospitais, ambos de 1968. Do seu contributo, a começar pelo consignado naqueles dois diplomas para a criação do curso e da carreira de admissão hospitalar, bem como para a profissionalização do exercício desta atividade. De ter sido o principal impulsionador de cursos de curta duração sobre o tema Novas Conceções de Gestão Hospitalar, ministrados por personalidades estrangeiras de reconhecido renome. De ter sido, em 1965, o grande mentor e impulsionador da criação do SUS, de que foi o seu primeiro diretor numa ação que tive o privilégio de acompanhar e apoiar. permitam-me que, por ter sido o seu colaborador direto na Direção-Geral dos Hospitais entre 1965 e 1970, dê conta do respeito e admiração pelo dirigente que impressionava pela sua determinação, saber, inteligência e capacidade de organização, de decisão e de liderança. Além de uma outra, unânime e igualmente reconhecida e cujas consequências se tornaram e são hoje particularmente visíveis. Permita-se-me a expressão fazedor de equipas. Reconheço que apenas com essas palavras fui extremamente redutor relativamente a este capítulo da vida de Corilano Ferreira como dirigente na saúde. A escassez de tempo a tanto obriga. Numa mudança de cargo cuja razão não compreendi então e continuo a não compreender mas a vida tem destes mistérios em 1972 abandonou a direcção geral e foi nomeado secretário-geral do Ministério da Saúde. Funções que desempenhou até 1982 ano em que se soube funções para se dedicar exclusivamente à Escola Nacional de Saúde Pública. Ao longo da sua vida profissional sempre dedicou grande atenção ao ensino desde cedo ainda em Goímbra ensinou em diversos estabelecimentos da área da saúde particularmente em escolas de enfermagem. Mas foi na Escola Nacional de Saúde Pública desde logo a partir de 1968 quando ainda não se tinha verificado a autonomização da escola que Corilano Ferreira mais se notabilizou quer na direcção desta instituição quer no ensino por ela ministrado sobretudo em matéria de administração hospitalar. Em 1968 por concurso de avaliação curricular ingressou como professor ordinário categoria correspondente a professor catedrático na cadeira da cadeira de administração hospitalar da recentemente criada Escola Nacional de Saúde Pública e Medicina Tropical. Na sequência deste ingresso desenvolveu imensas iniciativas para a criação do curso de adição hospitalar hoje início como já aqui foi dito hoje teve início em 1970. Entre 1976 e 1980 foi presidente da Comissão Instaladora da Escola cargo a que se seguiu o presidente do Conselho Diretivo desempenhado até 1986. Permaneceu nas suas funções de dirigente e professor catedrático de administração hospitalar até a sua jubilação em 1986 funções que só interrompeu durante a sua permanência no governo. Foram quase 20 anos de dedicação à escola 20 anos em que todos se reveem professores e alunos sobretudo não me sentindo a bem com a minha consciência se não dissesse que como muitos outros aqui presentes aliás a ele fico a dever a minha carreira académica. Mas a sua atividade no ensino situou-se também no setor privado na estinta da Universidade Internacional e no Toma Instinto Instituto Superior Politécnico Internacional tendo em 1984 no segundo destes estabelecimentos criado o curso superior de segurança social e desempenhado o cargo de vice-reitor da Universidade a partir de 1981. Mais uma vez tive a oportunidade de ver confirmadas por todo o corpo docente e aluno as suas qualidades de organizador e de pedagogo. No final desta minha intervenção darei conta de um legado que para a continuidade desta sua atividade dele recebi. Pena foi que aceito o legado razões totalmente alheias à sua e à minha vontade me impediram de o cumprir. Entre setembro de 1978 e janeiro de 1980 integrou o terceiro, quarto e quinto governos constitucionais na qualidade como todos sabem da Secretaria de Estado da Segurança Social. Voltei de novo a ser testemunha presidencial da sua ação à frente deste Departamento Governamental não hesitando em afirmar que vieram de novo ao de cima as suas reconhecidas capacidades e qualidades de decisão e de organização e também aqui de fazedor de equipas. Ainda hoje se houve de alguns dirigentes por ele nomeados para os primeiros Centros Regionais de Segurança Social o reiterar destas qualidades. Mas há outros aspectos da vida de Coriliano Ferreira que embora menos conhecidos não posso deixar de aqui registrar. Foi associado fundador em 1983 do Instituto de Apoio à Criança tendo nele desempenhado os cargos de Presidente da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal tendo a honra de lhe ter sucedido neste segundo cargo. A sua atividade na sua atividade editorial aliás já aqui referida hoje também há que destacar sem ser a única o de ter sido fundador e diretor de revista Hospitais Portugueses durante quase um quarto de século a única revista dedicada à organização e administração hospitalar e que constituiu um verdadeiro marco histórico para a criação da profissão de administração hospitalar. Uma outra faceta da vida de Corilano Ferreira é o de ter sido um etnógrafo. etnógrafo grande admirador como foi do abade de Bassal com quem aliás conviveu ficou-lhe o gosto pela etnografia que cultivou de forma amadora. Sei que há registros dessa atividade representando a vida da aldeia em que nasceu e que nunca esqueceu como aliás tive pessoalmente oportunidade de constatar. Há indicação dos locais em que se encontram pelo menos alguns dos seus registros e sei de um que existe na Escola Superior de Comunicação Social e que foi apresentado numa exposição que teve lugar em 2016. Esta vida multifacetada de Corilano Ferreira teria naturalmente de determinar como muito justamente determinou diversas condecorações a saber e permitam por uma questão de justiça que enumere o que lhe foi atribuído a medalha de prata de ordem imperial de Marrocos a medalha de bronze da cidade de Paris a comenda da ordem da instituição pública de Portugal a grande cruz da ordem civil de serenidade espanhola a medalha de ouro do ministério da saúde de Portugal grande oficial da ordem de mérito portuguesa e grande oficial da ordem do infante do Henrique portuguesa mas e embora a sua biografia como homem já hoje tenha aqui sido bem referida eu não posso deixar de ou consideraria que ficaria incompleta esta minha evocação se não recordasse pelo menos alguns dos seus momentos mais significativos porque acima de tudo houve o homem o homem para o qual não há palavras há uma biografia que não posso portanto omitir nesta minha intervenção nasceu em 1916 em Val Pereiro pequena aldeia do concelho da alfândega da fé na sua infância colhita com os pais e avós maternos conheci muito bem a sua mãe a dona Emília no seio de uma família tradicionalmente católica mas também receptiva às novas ideias republicanas estuda em Bragança onde conclui os seus estudos liciais em 1933 em Coimbra frequentou a faculdade de direito tendo-se licenciado em 1939 em ciências jurídicas e em 1940 em ciências político-econômicas no seu casamento com a dona Maria José a 21 de março de 1946 nasceram dez filhos que com muito gosto aqui vejo e não sei quantos netos e porventura não sei se já há bisnetos faleceu em 1996 em plena atividade permitam-me para quase concluir ainda não será desta que leia o que tive oportunidade de escrever quase logo após a sua morte no álbum de recordações que lhe dedicou a Universidade Internacional três dias antes da sua morte escrevi isto três dias antes da sua morte saí de sua casa com o último e mais difícil caderno de encargos há bocado usei a palavra legado que dele recebi assegurar a continuidade da sua obra na Universidade Internacional não esquecerei jamais este dia nela revivi toda uma caminhada que Deus permitiu fazer com ele termino como em parte fiz numa outra sessão que aqui teve lugar no dia 28 de outubro de 1916 em que lhe foi prestada uma muito justa homenagem e termino da seguinte forma num dueto a todos os títulos exemplar e particularmente fecundo também aqui tem lugar a verdade nem sempre absoluta de que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher amplio agora esta verdade não há afinal apenas uma grande mulher há duas sua mãe a dona Emília que muito bem conheci como já disse e a mulher que o acompanhou ao longo de mais de 50 anos a dona Maria José e se me permitem e com isto acabo mesmo tenho o maior gosto e o maior prazer em oferecer ao filho mais velho do professor Curiolano o texto que o texto da minha intervenção que aqui teve lugar no dia como já referi no dia 28 de outubro de 1916 António José tenho aqui isto para si obrigado muito boa tarde a todos gostaria de cumprimentar todos os todos os presentes a senhora ministra da saúde a doutora Marta Temido a doutora Alexandre Lourenço o presidente da APA todos os presentes e particularmente todos os homenageados deste dia e os seus familiares e amigos é sempre uma é sempre com alguma emoção que vejo todas nos vejo a todos a todos reunidos aqui na aqui na escola e portanto vou-me perdoar se isso se notar no meu no meu discurso bom o prémio Curiolano Ferreira atribuído no passado e retomado recentemente distingo o melhor aluno do curso de especialização em administração hospitalar que tenha concluído o curso no ano letivo anterior e tem uma finalidade específica que é ser usado para a apresentação de um trabalho do curso numa conferência internacional é para mim um grande gosto participar na atribuição do prémio Curiolano Ferreira por duas razões que têm a ver com o tempo a primeira é que este prémio aviva a memória da administração hospitalar da sua evolução das lições aprendidas e reconhece o papel fulcral do professor Curiolano Ferreira tão bem evidenciado no que já aqui foi dito e a segunda razão e que tem a ver também com o tempo é que este é um prémio para o futuro é um prémio de abertura à sociedade é um prémio de disseminação do conhecimento e que reconhece aqueles que esperamos que se venham a constituir como os talentos do futuro além de que claro toda a gente gosta de dar boas notícias e portanto também é bom estar associada ao prémio nesse sentido assim agradecia à APA e à Equivia a feliz conjugação que tornou este prémio realidade e terminaria da mesma forma que terminei há um ano quando esta iniciativa foi retomada reiterando que tenho esperanças nas coisas boas que este prémio vai trazer para os nossos alunos não só para aqueles que ganharem o prémio mas também para todos os que serão inspirados por ele e tenho esperança também nas coisas boas que vai trazer este prémio para a administração hospitalar como um todo muito obrigada não só para aqueles que ganharem o prémio mas também para todos os que serão inspirados por ele e tenho esperança também nas coisas boas que vai trazer este prémio para a administração hospitalar como um todo. Muito obrigada. Senhora Ministra da Saúde, Sr. Presidente da Administração Hospitalar, Sr. Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Excelentíssimas Senhores, Senhoras, Excelentíssimos Senhores. É uma honra para a Iquívia e para a Iassiste participar nesta que é uma cerimónia de múltipla celebração e de reconhecimento de iniciativas que visam a dinamização e constante progresso na área de saúde em Portugal. Em primeiro lugar, gostaria de dirigir as minhas felicitações à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares pela celebração do seu 50º aniversário, assinalando um importante marco para todos os profissionais em funções de administração e gestão na área da saúde em Portugal, que diariamente contribuem para a melhoria, garantia da qualidade e excelência da saúde em Portugal. Estendo as minhas felicitações ao Serviço Nacional de Saúde, por ocasião dos seus 40 anos de existência em prol da promoção, prevenção, investigação e direito à saúde de todos os cidadãos em Portugal. Congratulo igualmente a Escola Nacional de Saúde Pública pelo seu importante papel no desenvolvimento e dinamização da área de administração hospitalar em Portugal, investindo anualmente na habilitação de profissionais no exercício da gestão no enquadramento da organização de natureza hospitalar. A IQVIA e a IASIST, enquanto consultoras especializadas na área da saúde, com um foco crescente nos outcomes para os pacientes, associam-se ao prémio com o Riolano Ferreira por reconhecer a importância de servir o cidadão e de contribuir para a obtenção de maiores ganhos em saúde. Numa visão consideramos de progresso e transformação constante, acreditamos que o nosso contributo no apoio a esta iniciativa veicula uma missão integrada de todas as entidades com quem colaboramos na área da saúde, para, em primeiro, progredir no estudo da evidência dos dados humanos em múltiplas áreas terapêuticas, através de registros fidedignos e sincronizados que permitam obter mais ganhos na saúde, para captar mais investigação para Portugal, para contribuir para a criação de sistemas de informação atualizados e integrados que permitam ter maior proximidade com o estudo das patologias. Numa nota final, em nome da IQVIA e da IACISTA, agradeço a confiança que nos é depositada pelos nossos parceiros, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e a Escola Nacional de Saúde Pública, na contribuição para criarmos um sistema de cuidados de saúde mais moderno, mais efetivo, mais eficiente para os cidadãos lá em Portugal. Muito obrigada. É com muito gosto que vos anuncio a vencedora desta edição do Prémio Coruelano Ferreira, Mavilo de Vitorino, a quem convidava a juntar-se a nós. a senhora ministra da Saúde, a senhora diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, a senhora presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e a estimada coordenadora do curso de especialização e administração hospitalar. Meus senhores e minhas senhoras, boa tarde. Neste momento tão relevante em que se comemoram os 50 anos da administração hospitalar em Portugal, permitam-me algumas breves considerações gerais e umas reconhecidas e sentidas palavras de agradecimento. Será para todos muito fácil depreenderem que é para mim uma enorme honra estar hoje aqui perante todos vós para receber este prémio tendo como referência o notável professor Corioliano Ferreira. Como sabemos, como já foi dito aqui, é um homem que se fez notar por o seu exemplo de esforço, de liderança, de dinamismo, de resiliência e de inovação na área da administração hospitalar, para além de outras conhecidas qualidades pessoais e profissionais. Permita-me que dirija uma primeira palavra ao curso de especialização e administração hospitalar que muito recentemente iva a honra de concluir. composto por um corpo docente relevante no panorama académico português, este é um curso exigente e que tem procurado contribuir para aliar a exigência pedagógica e a excelência científica a uma cidade complexa e em constante mudança, sempre na procura de novas e melhores soluções organizativas que permitam uma administração com elevados padrões de competência. Um curso por isso muito consistente que me permite hoje afirmar pelas razões que acabei de expressar de uma forma muito sumária reúno mais e melhores competências que me permitem responder de forma mais eficaz aos velhos desafios que enfrento diariamente no âmbito da minha atividade profissional. Assim como, estou certa, uma panóplia de novos conhecimentos que me ajudarão a enfrentar os novos desafios que irei abraçar futuramente. No momento em que recebo tão prestigiado prémio não posso esquecer que a realização deste curso foi um enorme desafio para mim no sentido em que me obrigou um enorme esforço de adaptação e uma gestão muito rigorosa do meu tempo da atividade que a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a minha vida familiar, profissional e académica. Apesar deste elevado grau de exigência importa hoje reconhecer que foi muito enriquecedor e gratificante participar neste curso não só pelos conhecimentos adquiridos com substanciados na qualidade das aulas lecionadas mas também pela importante e constante partilha de conhecimentos com colegas de diferentes atividades profissionais e de diferentes faixas etárias. Para todos eles quero também expressar publicamente os meus agradecimentos pelos momentos únicos de partilha e de aprendizagem que ficarão para sempre na minha memória. todas estas são razões suficientes para dirigir uma palavra de agradecimento e de apreço à senhora professora doutora Silvia Lopes coordenadora do curso de especialização em administração hospitalar mas também permita-me que em seu nome a toda a sua notável equipe adocente a todos os meus agradecimentos por terem contribuído de forma decisiva para o meu enriquecimento pessoal e profissional. Ainda neste âmbito académico quero também dirigir-me as palavras de especial apreço ao meu orientador de trabalho de campo o senhor professor doutor Paulo Sousa que em tempo oportuno me soube incentivar e inspirar em momentos muito difíceis e que por essa razão e dessa forma tornaram possível terminar com sucesso o meu trabalho de campo nos prazes inicialmente traçados. Aproveito ainda esta oportunidade para dirigir também uma palavra de agradecimento e de muito apreço à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e à Escola Nacional sobre Pública nas pessoas do Dr. Alexandre Lourenço e do Sr. Professor Dr. João Pereira não só por iniciativa conjunta de atribuição deste prémio mas também pelo notável trabalho que tenho que vir desenvolver nos últimos anos em prol da boa administração hospitalar e que agora de forma atenta e crítica tenho o prazer de acompanhar de muito perto. Ao terminar quero também publicamente expressar meus agradecimentos ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental nas pessoas aqui presentes da Sra. Presidente do Conselho de Administração Sra. Doutora Rita Pérez a Sra. Enfermeira Diretora do Solócio Fernanda Rosa e a Sra. Diretora de Enfermagem da Hospital São Francisco Xavier Sra. Enfermeira Lourdes Cudeiro por terem sido agentes facilitadores e não o seu oposto disponibilidade de uma direção que nem sempre é fácil encontrar em algumas organizações de saúde sem esta abertura e constante disponibilidade tudo teria sido seguramente mais difícil por fim quero dedicar este prémio à minha filha hoje aqui presente que durante estes 3 anos de curso esteve sempre presente com aquele sorriso contagiante com aqueles beijos e carinhosos abraços e com a sua paciência infindável para o meu cansaço e constantes fins de semana perdidos Quero ainda realçar que terminar o curso de especialização e administração hospitalar não é um fim de um percurso para mim mas sim um início de uma atividade da minha vida Muito obrigada a todos Ora bem os sócios de honra são pessoas singulares ou coletivas que tenham prestado a APAR serviços relevantes ou distintos Vamos chamar ao palco por ordem alfabética os sócios de honra António Correia de Campos Augusto Mantas recebe a homenagem o filho José Quintanilha Mantas Corilano Ferreira recebe a homenagem o filho António Eva Ferreira e agora vou deixar aqui uma pausa se calhar para a atribuição Continuando Eduardo Caetano recebe a homenagem o neto Bernardo Caetano José Manuel Taldeira da Silva e é também homenageado Don Holloway que não pode estar hoje presente Uma salva de palmas Vamos tirar uma fotografia de grupo Está a posteridade Convém juntar esse mais um bocadinho o fotógrafo de indicações Sim 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 Parabéns Os sócios relevantes ou distintos Chamamos de seguida ao palco por ordem alfabética os sócios de mérito João Santos Cardoso recebe a homenagem a filha Paula Cardoso João Urbano A família não pode estar hoje presente Jorge Simões Jorge Varanda José Carlos Lopes Martins José Menezes Correia que para além da sua própria homenagem recebe as homenagens de Eduardo Sá Ferreira e Fernanda Dias José Nogueira José da Rocha Júlio Reis Manuel Delgado Margarida Bentes recebe a homenagem a filha Beatriz Bentes Lima Fátima Nogueira recebe a homenagem o marido Fernando Nogueira Vasco Reis não puderam estar hoje presentes mas são homenageados os sócios António Menezes Duarte e Raul Moreno uma salva de palmas muito obrigada e muitos parabéns aos homenageados estão dispensados senhores administradores Música 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 Música